De olho no salário de mais de 20 mil reais, a Ellen se organiza para estudar pelo menos 4 horas por dia. Ela vai fazer em agosto o concurso nacional unificado e espera conseguir nota para a vaga de auditor fiscal do trabalho. Eu separo parte do meu dia para ter essa disciplina de estudar. Eu estudo depois que eu chego do trabalho, guardo um tempinho ali, às vezes à madrugada. Mas no decorrer do dia eu sempre busco fazer um simulado, estudar, ler um pouco. Ver videoaula para não perder aquilo que eu estudei. A Elida é especialista em concursos públicos e orienta como se organizar para ter chance de aprovação. É importante pegar ali o edital, verificar o conteúdo programático daquele cargo que você está pleiteando e fazer um estudo, mesmo que sejam por videoaulas que estejam ali à disposição gratuita no YouTube, resolver questões da mesma banca, fazer a leitura também da lei seca, que são questões, pontos importantíssimos e que podem auxiliar o candidato. São salários que chegam a quase 40 mil reais, como o de Procurador-Geral do Estado. O Márcio, que é diretor pedagógico de cursinho, explica que vem muitos outros concursos para Goiás com expectativa de edital até julho. Hoje o interessante para a nossa região aqui de Goiás, a gente tem Prefeitura de Aparecida com a banca escolhida, Polícia Penal de Goiás, são mais de 1.600 vagas para homem e para mulher. E a gente está em aberto agora o concurso nacional unificado do TCE. Goiás tem atualmente cerca de 4.645 vagas para concursos em aberto. Muita gente estudando de diversas maneiras. Para quem faz cursinho, a tendência é o ensino híbrido. Quando tem dúvida, vem para a sala de aula. Nesta escola, por exemplo, se observa uma tendência. Muitos alunos gostam de estudar em casa. Por isso, a estrutura fica sempre montada. As aulas acontecem de forma simultânea, com transmissão pela internet. Para quem vai prestar concurso pela primeira vez, vale o conselho de começar por um mais fácil. Você fazer o que a gente chama de concurso trampolim, né? Então, por exemplo, se você almeja, vamos supor, a Polícia Federal. É um concurso que hoje exige do candidato, em média, dois anos de estudo. Essa é a média que a gente faz. Então, você começa já com a Guarda Municipal, com a Polícia Civil, um concurso que exige um pouco menos de conteúdo. O concurso nacional unificado, chamado Enem dos Concursos, se apresenta como um facilitador, mas que ainda precisa ser avaliado. Se funcionar, será excelente, porque nós vamos ter ali a possibilidade de um maior número de contratações, a maior disponibilização de vagas, vai ser algo que vai facilitar e simplificar o processo de contratação mesmo de novos servidores públicos. A tão sonhada estabilidade é sinônimo de dedicação e persistência. A gestão de serviço público, às vezes, além da remuneração, ele te dá ali um conforto maior, né? As pessoas buscam mais para mudar de vida mesmo.